Uma audiência pública aqui na Câmara deu voz a ambientalistas e servidores do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Eles criticaram nomeações políticas para o órgão responsável pela gestão das unidades de conservação ambiental. Para os servidores do Instituto Chico Mendes que participaram da audiência pública, o órgão precisa de dirigentes que tenham experiência e afinidade com a área ambiental. Criado em 2007 com a divisão do Ibama, cabe ao ICMBio gerir e fiscalizar as unidades de conservação ambiental em todo o país, que somam 173 milhões de hectares. Os ambientalistas criticaram a indicação política para cargos de comando. Esses cargos de representação não só a nível de presidente, diretoria, mas também os cargos regionais e locais precisam ser de pessoas que têm comprometimento com a área ambiental. Tem que ser pessoas que já vêm na lida da área ambiental, da defesa do meio ambiente, porque nessas áreas é que a gente tem realmente muitos embates do que é o desenvolvimento sustentável, do que é um desenvolvimento puro e simples de expropriação da área ambiental. O Instituto Chico Mendes é uma instituição que tem uma capilaridade muito grande. Então a gente entende que o pessoal querendo ocupar é também para que ele possa estar nomeando pessoas nas unidades de conservação sobre a questão das eleições, fazer política partidária utilizando-se as unidades de conservação. A população não admitiria, como diz a associação dos servidores, ela não admitiria que você colocasse para ser técnico da seleção alguém que não entende nada de futebol. E por que nós vamos permitir que haja uma pessoa que a única coisa que carrega no currículo é ser assessor de um partido político que o governo busca manter na sua base de apoio para presidir o ICMBio? Nós não vamos permitir que o meio ambiente seja tratado como peça a ser negociada. A Fundação Nacional do Índio, responsável pelas políticas indigenistas, também foi lembrada. A deputada Érica Cocay leu uma carta pública de servidores da FUNAI e de organizações socioambientais contra indicações políticas na instituição. Os carros diretivos da FUNAI sejam ocupados por pessoas que tenham conhecimento da política indigenista, que tenham experiência na política indigenista, nas áreas que compõem a política indigenista e que tenham compromisso com os direitos dos povos indígenas. Então é impossível você ter nos carros diretivos ou em qualquer área dentro da FUNAI pessoas que podem estar, têm interesses que são diferentes desses. Então o que nós queremos acima de tudo é que a FUNAI compre a sua missão institucional. Então...